E aí, rolê de casal! E aí, pessoal! A gente tá participando de um amigo secreto de youtubers, a gente vai continuar essa corrente. E a gente recebeu o nosso presente! Quem tirou a gente foi o Mania de Boteco, os caras que fazem uma comida muito gostosa, a gente fica morrendo de vontade de comer aquilo ali. Os caras são sensacionais, portanto, tenho certeza que o presente também é muito sensacional, já tá aberto aqui pra você não ter ficado vendo a gente abrir. Eles falaram que é uma coisa pra usar na cama, a gente já pensou besteira. Bom, parece aqui um... Eu não sei, eu não sei, eu vou calpitar, vamos abrir. Uau! Realmente é pra usar na cama. Que legal! Agora que a gente tá fazendo a maratona Netflix, isso aqui vai ser muito, muito, muito útil pra gente, a gente adora comer e a gente adora ver filme. É verdade. Vai entrar aqui dentro pipoca, vai entrar frango, cereal, pipoca com frango, aqui o nosso copinho com o canudinho. Isso aí. Dividi-lo. Aí é muito bom, aí é excelente. E agora, a gente tem que falar quem a gente tirou, dar uma dica pra você. O nosso amigo secreto, digamos que ele é bem analítico, ele gosta de analisar as coisas, principalmente em música. Então clica aqui... Pra ver o que a gente deu pra ele. Beijo. Tchau.